Olá, Porto Ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Então, peguem a mochila de vocês, abram na página 83, nós vamos fazer da 83 a 85, tá? Aí na página 83, vocês vão ter dois itens, né? Vocês vão ter uma malha quadriculada, né? Parecida com esta aqui, e aí vocês vão ter que completar, né? O objeto que está aí. Então, na primeira malha, vocês têm um vaso, e na segunda malha, um cachorro, né? Então, vocês vão ter que completar o outro lado igualmente, tá bom? Então, aqui eu tenho a minha árvore, então, o que vocês farão? Vocês terão que contornar, fazer o mesmo contorno igual, tá? Vocês vão ter um eixo, que é o centro, e a partir daí, vocês vão fazer o outro lado, tá? Então, pegam a régua, meçam, pontam os quadradinhos, para que vocês consigam fazer igualmente, tá bom? Aí, aqui na página 84, vocês também terão o exercício, tá? Que é a continuação, vou ter que completar. E aí, vocês vão ter uma atividade, uma mancha simétrica para fazer. Essa mancha simétrica, ela é bem interessante, é bem fácil de ser feita, tá? Então, vocês vão pegar uma folha sulfite, vão dobrar ao meio, tá? Bem centralizado. Aí, vocês, num lado da folha sulfite, vocês vão colocar alguns pincos de tinta, o guache, tá? Pode ser colorido, ver as cores que vocês tiverem aí. E vão colocar de um lado da folha. Depois que vocês colocarem, vocês vão pegar a folha, vão dobrar a folha, né? E espalhar a tinta, e depois vocês vão abrir. Então, olha só, eu acabei de fazer o meu, tá? Olha que interessante. Então, num lado, eu coloquei o guache, que colocando tinta guache, coloquei amarelo, verde, preto. Coloquei de um lado, dobrei a folha, espalmei com a minha mão. Aí, ó, ao abrir, este lado ficou perfeitamente igual a esse. E aqui a dobra é o eixo da minha folha. Então, aqui é o eixo, ó. Então, o lado, aqui o meu lado esquerdo, está igualmente ao do meu lado direito. Tá bom? Então, façam aí essa atividade. Ela é bem bacana para vocês terem uma noção de que é simetria. Tá bom? Então, façam aí com bastante atenção. E depois daqui, vocês vão fazer a página 85. Então, vocês vão ler o questionário para responder, tá? Então, em que lugar os objetos costumam estar, né? Encontrar espelho, vocês vão ver que o menino está de frente ao espelho. Então, façam a leitura para responder o questionário. Tá bom? Se surgiu dúvida, pode chamar. Até a próxima aula.